E o jogador Daniel Carvalho do Palmeiras assumiu que já usou anabolizantes quando estava na Rússia. E a torcida só fica assim, 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 refrigerante de segunda a sexta, e a coxinha na terça. Ele não emagrece, o Daniel não emagrece, a picanha é com gordura, a picanha é com gordura. Ele não emagrece, ele não emagrece, jogou caô que na Rússia fizeram ele tomar bom. Para jogar ele tomou, se engordar ele diz que é, o pão de queijo de Minas é, e a torcida só fica assim, 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 refrigerante de segunda a sexta, e a coxinha na terça. Ele não emagrece, o Daniel não emagrece, a picanha é com gordura, a picanha é com gordura. Ele não emagrece, ele não emagrece. E se falar que é hipotireodismo o papo, acaba, 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 acaba logo. Acaba, 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 acaba logo Acaba, 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 acaba logo 98 Futebol Clube